Ai caralho, de novo velho Tome Ela tá comigo, viu? Ah, vai tomando seu cu, bruxa A gente fica sem medo Socorro Por favor, viu? Eu digo que eu não tô numa situação muito boa Ah, eu achei um totem de fogo, Gabi Gabi, eu achei um totem de fogo Será que é o devorar a esperança? Tá aqui, tá do lado do barco Só que eu não tenho como te explicar Eu sei onde tá, mano, se for eu vou estar exposto agora, Gabi Não, não, ela tá atrás de mim, caralho Aí, ó, morri Não, Gabi, não, não, ele tá do lado do barco Nossa, velho, tem que tirar aquela porra E ela vai camperar, mano Mano, todas as skins da bruxa é ridícula Quem compra skin da bruxa, velho? Ela colocou o totem do meu lado Por favor, mano, onde que tá essa merda? Não tem como te explicar Tá na minha ferreta Tá vendo onde eu tô olhando? Então, tá na minha frente Só que bem longe Eu vou ficar na puta É assim, se você me salvar E aí, ó, tem cuidado que tem bagulho Calma, agacha, agacha Isso Tem bagulho na minha frente Calma que eu vou Se você me salvar, eu tiro essa porra do chão Calma Aí, calma Vai Não, imagina você brincar comigo Você tem Ah, você não tem Bora Boa Mas nem apareceu ali que eu recebi acerto de proteção Ó, se você tomasse Ó, o que que eu falei? Eu falei pra você, caralho Eu falei, você vai tomar exposed Não dá, caralho Ela tá atrás de mim O que eu vou fazer? Chorar? Sai E eu sei onde tá essa merda Isso que é o pior E ela não vai deixar Porque ela Então Você acha que ela é idiota? Ela sabe Caralho Sai, bruxa Caralho Sai, porra Você me odeia? O que que eu te fiz Além de achar seu totem? Eu não tirei ele, pelo menos Ele tá lá todo Ai Demônio do Exu Loco Capiveia do Capicheba Calma Ai, caralho Demônio Demônio Não bora Nossa, eu usei o Dead Heart no desespero A menina vai me salvar Errou Ah, não dá Lucas Gabi, já era Eu vou morrer Eu vou tentar Tiraram Boa Boa Socorro Mano, ela tá comigo Meia hora, velho Eu não aguento mais lupar ela Agora Agora você sentiu que eu não tô colocando curada Nossa, muito bem Calma, calma Mano, eu tô jogando muito bem Calma Eu tô lupando ela muito bem Boa Errou Caralho, eu tô jogando muito bem Calma, fodeu Corre Ah, não Errou Nossa, velho, eu tô jogando muito Acho que eu morri agora Meu Deus do céu, velho Calma Cara, se tem gente que joga melhor que eu, velho Eu não sei Não existe Caralho Mano, ela vai me camperar Caralho Não tem tirador Socorro Eu não aguento mais correr dela Ai Ah, achei Ai, ela desistiu Amém Não sai não Por que ela ainda tá Mano, não é possível que geraram outro totem Não é possível que Nossa, ela tem dois totens Matheus, Matheus Ela tem dois totem Vai ter que achar o outro totem É, eu também não me enrogo